Qual que você acha, assim, que é a principal diferença entre o copywriting nos Estados Unidos, né, e o copywriting no Brasil? Você já foi em vários eventos lá, lá a profissão, ela é muito mais popularizada, então, enquanto aqui nos últimos anos que a gente tá contratando, de fato, a pessoa é contratada pra ser copywriter, lá isso já acontece há mais tempo, né? Então, você que já frequentou esses dois ambientes, vivenciou esses dois ambientes, qual que você acha, assim, que é a principal diferença, o que a gente tem pra aprender? Eu acho que um ponto é que os Estados Unidos, ele tem uma concorrência muito maior do que aqui, então, o copywriter lá, ele tem que ser mais, ele tem que acertar mais, tem que fazer um trabalho mais impecável do que aqui, porque se ele não fizer, vai ter outras, várias empresas fazendo, né? Então, acho que pela concorrência ser, tá vendo aqui, pela concorrência ser maior, é a obrigação do copywriter também fazer um trabalho melhor. Então, acho que aqui a gente ainda tem muito espaço pra umas promessas meio bestas que ainda colam, uns anúncios meio padrão que ainda vai, né? Lá, dependendo do nicho, é impossível, entendeu? Você vai pra um nicho financeiro, é um mar vermelho, cheio de sangue, né? Então, assim, é difícil encontrar o oceano azul hoje nos Estados Unidos. Além disso, lá, o que eu percebo é que as métricas, elas são muito mais ajustadas. Como assim ajustadas? Por exemplo, uma empresa hoje, no Brasil, ela consegue, às vezes, ter lucro já na primeira venda, né? Então, ter o custo de aquisição do cliente de 50 reais, por exemplo, só que vende um produto de 75. Então, na primeira transação já tem lucro e o restante do funil é lucro em cima de lucro. Nos Estados Unidos, tem muitos nichos que o custo do cliente é 500 reais pra vender um produto de 20. Então, teoricamente, a empresa tem um prejuízo de 480 dólares, né? Numa primeira transação, mas ela tem já a noção, a ciência, de que nos próximos meses, ela vai vender, em três meses, vai vender mil dólares pra essa pessoa, né? Em média. Então, ela sabe que ela vai recuperar o lucro, que ela vai ter o lucro depois de meses. Então, ela já tem, acho que é mais ajustado, entende? Ela sabe que ela vai ter prejuízo no primeiro mês pra recuperar no terceiro. Então, ela sabe que ela precisa ter 1% de conversão nesse produto, porque se ela tiver 0,8, ela vai levar quatro meses pra passar a ter lucro com esse cliente. Então, eu acho que a forma como as empresas lá lidam com as métricas, eu acho que é de uma maneira muito mais profissional que no Brasil. E isso impacta o copywriter, porque gera mais pressão. Olha, a gente sabe que esse funil tem uma conversão de 2,5%. Se o seu trabalho for uma porcaria, vai cair pra 2,3, 2,2, a gente vai estar perdendo dinheiro. Se o seu trabalho for bom, vai subir pra 2,7, 2,8, a gente vai estar ganhando mais dinheiro. Então, eu acho que existe essa relação mais numérica, mais matemática. Aqui no Brasil, tem empresas que fazem isso. Com certeza, né? Não tô falando que a gente também é... A raspa do taxe. É, a raspa do taxe. Nós somos muito bons. Tem empresas que fazem, mas ainda não são todas, não são tantas. Ainda é um espaço muito vago, sabe? Do, ah, putz, o que que tá acontecendo? Não sei usar o Analytics direito. Eu não tenho nenhum software que acompanhe o cliente ao longo da vida, do lifetime dele, né? A vida útil dele como cliente. Eu não tenho nenhum software que acompanhe o cliente, né? Eu tenho um software que acompanhe o cliente, né?